Aprenda a comungar e a rezar em Garambandal. A mensagem de Nossa Senhora de Garambandal é muito importante para cada um de nós e para os nossos tempos. Se você ainda não conhece, deixe aqui embaixo na descrição vídeos com os principais pontos da mensagem de Garambandal. Quais os seus pedidos e quais as suas mensagens. Vale a pena ver e divulgar. E agora vamos ver como Nossa Senhora ensinou a bem rezar e a bem comungar em Garambandal. Primeiro sobre oração. Narrarei alguns trechos do diário da vidente Conchita. A primeira coisa que nos disse foi para que rezássemos o rosário. Nossa Senhora o rezava muito lentamente, dizendo Ave Maria. E nós quatro também dizíamos Ave Maria. Logo, rezávamos Deus te salve Maria. Igual quando se reza o rosário, mas tudo muito devagar. E ao chegar a salve rainha, nos mandou que cantássemos e assim o fizemos. Quando terminamos de rezar o rosário, ela nos deu um beijo e antes de nos partir, nos disse Rezai o rosário. Por esses trechos, podemos perceber alguns pedidos que Nossa Senhora o faz. Primeiro, ela pede oração, em especial o rosário, pelo menos o terço. E esse é o pedido que Nossa Senhora faz em todas as suas aparições. Quantas e quantas vezes Nossa Senhora não vem até nós para nos pedir essa oração tão poderosa que é o Santo Terço. E até hoje não atendemos esse apelo de Nossa Senhora, que é tão simples, rezar o terço. Através do terço se cresce em virtude, santidade, consegue-se graças materiais, espirituais, preservação dos pecados, vitória nas tentações, paz nas famílias, na sociedade, no mundo. Um socorro às almas purgatórias entre tantos e outros benefícios. O terço é a maior arma para as batalhas diárias da vida. Não existe uma causa que não pode ser conseguida por meio do terço. Não existe uma graça que não pode ser obtida por meio do terço. Que são as contas da Ave Maria em cordas que nos ligam ao céu e por onde passam as graças que Nossa Senhora nos enviam. Um outro pedido é que Nossa Senhora nos pede que as nossas orações sejam bem feitas. Não basta só rezar, mas rezar bem. E a própria Nossa Senhora ensinou as videntes a rezarem, para que assim pudessem rezar devagar, ou seja, rezar com calma, meditando. Pois deste modo se obtém muitas graças por meio do terço. Duas grandes lições de Nossa Senhora na oração. Reze sempre o terço e reze com calma, reze meditando, reze bem. Com todo o capricho Nossa Senhora ensinou a rezar devagar, cantando salve rainha, fazendo grandes louvores a Nossa Senhora durante este momento do terço. Pois assim se consegue crescer muito em santidade e muitas graças do céu. Agora, a segunda lição muito preciosa das aparições de Garambandal, sobre a comunhão. Também ensina a bem comungar. E no diário de Conchita aparece que existe todo um processo para as meninas, para as videntes, aprenderem a comungar. O anjo levava a hóstia para as meninas e no diário de Conchita aparece. Vos darei a comunhão. Agora as hóstias já estão consagradas. Rezai o eu, pecador. Nós rezamos, disse Conchita. Depois nos deu a comunhão, indicando que nós dessemos graças a Deus. Logo depois de darmos graças, nos disse que rezássemos com ele a oração, a alma de Cristo. Em outro dia, também Conchita nos disse. Reza o anjo, diz o eu, pecador, e pensa que vai receber a Deus. Em seguida, me deu a comunhão e me disse que rezasse o alma de Cristo, assim como ele. E assim o fiz. Aqui, nessas passagens, estão valiosas lições de como bem comungar. Primeiro, como aparece, sempre ter em mente que se vai receber o próprio Jesus, Deus. Que grande graça! Devemos ter isto em mente, em toda a comunhão. Ou seja, que estamos recebendo o próprio Deus em nós. Por isso, devemos pedir perdão, agradecer, adorar e fazer vários pedidos a Deus amor que vem nos visitar. Segundo, sempre antes da comunhão, rezar um ato de contrição. Como o eu, pecador, eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Então, primeiro passo, sempre ter em mente que vamos receber o próprio Deus. Segundo, rezar um ato de contrição. Depois da comunhão, ensinada a rezar a oração alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me dentro de vossas chagas, escondem. Não me permitai-me, que eu me separe de vós. Do Espírito maligno, defendei-me. Na hora de minha morte, chamai-me e mandai-me para vós, para que vossos santos vos louvem por todos os séculos dos séculos. Amém. As duas orações, o eu pecador e o alma de Cristo, estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. E quarto, quarta lição. Dar ação de graças. Muitas vezes esquecemos desse ato tão importante. Muitas vezes comungamos e já queremos ir embora da missa. Mas devemos fazer a ação de graças. Por no mínimo até 15 minutos, que é o tempo que a Eucaristia está presente em nosso corpo. Durante esse tempo, temos que agradecer muito a Jesus que está em nós. Pedir para aumentar nossa fé, nossa esperança, nossa caridade. Aumentar nossas virtudes. Pedir para nos converter, para nos santificar, para nos dar graças físicas e espirituais. E agradecer muito pela nossa vida, pela redenção operada por ele, por nós, pela nossa fé católica, por tudo que temos ou tivemos. O tempo da comunhão, antes, durante e após, é um momento muito especial. E em Garambandal tem esses belos ensinamentos, para que aproveitemos muito bem. Ou seja, em Garambandal estão preciosas lições de como bem rezar e bem comungar. Que aproveitemos essas belíssimas lições. Nossa Senhora de Garambandal, rogai por nós.